A Cunha, menino, e no meio dessa crise toda, Creuza, empregada doméstica, foi pedir aumento à Dona Marli, que era patroa dela, Dona Marli. Eu quero pedir aumento à senhora. Mas Creuza, num momento desse de crise, como é que você quer aumento? Eu quero ir por três motivos. E qual é o motivo, Creuza? Primeiro motivo é que eu cozinho melhor do que a senhora. Oxente, quem falou isso? O seu marido. Tá bom, Creuza. E o segundo motivo é que eu lavo e passo muito melhor do que a senhora. Oxente, quem falou isso? O seu marido. E o terceiro motivo? O terceiro motivo é que eu sou muito melhor na cama do que a senhora. Oxente, quem falou isso, Creuza? Foi meu marido? Não, foi o vizinho.